O Estádio Olímpico Mangueirão, em Belém do Pará, ficou lotado. Com capacidade para 45 mil pessoas, o espaço ficou pequeno para comemorar o centenário da Assembleia de Deus. Foi preciso liberar o gramado. Belém, o berço do Pentecoste, recebeu o Brasil e fez bonito. Em meio à multidão, caravanas de diversos estados brasileiros vieram para a festa de 100 anos da maior igreja evangélica do país. Gente que forma a nação pentecostal. Uma celebração que mostrou a expansão da igreja no Brasil. Líderes de diversas regiões participaram da festa. Nós estamos felizes, né, por estarmos vivendo os 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Nós somos a geração do centenário e não vamos participar de outro. Então, esse é o tempo. O Amazonas já é nosso hábito, desde que o pastor Samuel passou da nossa igreja mãe atualmente, ele pastoreava aquela igreja vir aqui, honrar a igreja mãe. E desde que nós passamos a fazer isso, Deus abençoou e multiplicou muito a nossa igreja no Amazonas. Uma comemoração grandiosa porque mostrou a importância da igreja mãe das Assembleias de Deus no Brasil. Eu gostaria de saudar a todos e oferecer a oportunidade para uma palavra de saudação ao presidente da Convenção Geral, o pastor José Hélito Bezerra da Costa. Quero deixar nesse instante as felicitações da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. A euforia das pessoas deu brilho à festa. Com um tchau, um sorriso, cada um deixou registrado. Eu sou a geração do centenário. Eu sou a geração do centenário. Eu sou a geração do centenário. Eu sou a geração do centenário.